Autoconvocação na Assembleia Legislativa. O risco de projetos serem aprovados sem a devida análise e ameaça de um plenário vazio por causa das eleições municipais. Esses os assuntos que vão ser discutidos no RBS Entrevista com os deputados Gilson dos Santos, Leudegard Tiskoski e João Matos, logo depois do Jornal da Globo. Até lá.